E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais uma coleção de vídeos pra vocês aqui no canal. São cortes do papo que eu tive com três casais criadores de conteúdo no Instagram. Os perfis Nerd Criativa, Rainbow Meeple e Jogue em 2. A gente bateu um papo muito maneiro sobre quem apresentou os jogos pra quem, quem botou mais pilha pra criar conteúdo, por que que começou essa criação de conteúdo. Um papo bem legal que eu vou dividir em alguns cortes e colocar aqui no canal durante a semana. Ou se você estiver vendo o último, é o último da série e volta aí pra ver os outros. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode colaborar com a criação de conteúdo aqui do canal. É só você ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que é uma loja no centro do Rio de Janeiro com visual alucinante, que também é uma loja online. Então você pode ir lá comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. Pode até entrar em contato pelo Instagram, que eles respondem por lá também. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal, que você transporta seus jogos com segurança e tranquilidade. Faz essa camisa irada que eu tô usando aqui, porta-dado de couro, canecas temáticas, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes bacanas pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa bota a máscara. Até mais. É, o tempo é o maior inimigo, né? O tempo, né? O tempo. É, elas estavam comentando de... Que demora pra fazer uma produção e tal. Em casa a gente demora flores também pra fazer uma foto. Isso. Uma. Pra você se maquiar, tudo aquilo. Iluminação. Exato, porque eu acabo vendo, às vezes, uma roupa que combina, dependendo se eu vou fazer uma produção. Aí eu faço uma maquiagem pra um tipo de foto. Aí o Thiago arruma toda a iluminação, porque não tem Photoshop. É maquiagem, foto e iluminação? É, tem foto dela lá que eu sei lá, cara. Devo ter uns quatro flashes, tipo, dois atrás, um pro fundo e um pra frente pra iluminar ela e... Então, o tempo é o pior inimigo, né? Demora. Teve um sábado que a gente ficou o dia inteiro, o dia inteiro, pra fazer três fotos. Três fotos. Ficou a tarde inteira. O Thiago tinha chegado de um trabalho, aí eu peguei toda animada no sapatão. Eu, tá pronta, vamos fazer foto. E eu tinha acabado de almoçar, tava deitada no sofá, quase dormindo. E eu, pronta, maquiada. Levanta, pega tripé, pega câmera, carregador, luz, rebatedor, põe filtro num flash e vai fazer foto. Mas quem me ensinou a fazer bem feito foi ele. Falou assim, pra fazer bem feito, tem que fazer bem feito. Fazer assim isso primeiro. Então, vamos fazer bem feito. Aí, no sabadão, coitado. Chegou do trabalho e a gente tava fazendo foto. Maneiro, maneiro, maneiro. E, porra, as fotos são iradas. Quem ainda não viu as fotos de Nerd Criativa, você está perdendo seu tempo. Faça isso. Depois que acabar aqui, já clica lá pra seguir e veja as fotos que são bem iradas. Por trás de uma grande foto, sempre existe um grande fotógrafo. É, maluco. Não adianta achar que é lambi-lambi, não, que é só apertar os botão, não, né? Não. É só apertar botão, né? Aqui no Rio de Janeiro, lambi-lambi é aquele de maluco que fica na praça antigamente, que tu tirava foto 4x4. Sentava na cadeira, o maluco misturava aqui. A gente chama aqui no Rio de lambi-lambi, que hoje não tem mais, né? Como casal. Acho que é questão do tempo, igual as gurias começaram falando ali, né? E deu logo lembrando também das fotos da Karen ali, toda a produção, porque é uma questão nossa, assim, a qualidade, né? Ah, eu quero ter o Joguem 2, vai ter postagens que a gente gostaria de ver por aí, já é uma missão nossa, uma coisa nossa, assim, né? É, qualidade, assim, ah, eu quero ver isso, então vou postar isso, não vou postar qualquer coisa, por assim dizer, vamos falar. E a questão de tempo, o ano passado eu me vi soterrada com o Joguem 2, nós estávamos aqui na Twitch, eu estava pensando em YouTube, estava pensando em Instagram, estava pensando em tudo, era muito plataforma, era estudando algoritmo, e daí eu pensei, não, não é minha vida isso, igual o Fabrício falou ali antes, não é um trabalho ainda, não estou recebendo financeiramente pra isso, eu tenho que me organizar. O que que eu fui fazer? Eu fui me organizar, literalmente, comecei a estudar rotina. Onde se encaixa o Joguem 2 no meu dia? Meu dia tem 24 horas, o que que eu vou fazer com isso? Estamos nós dois na pandemia dentro de casa, sim, mas também pensei em depois, né? No pós-pandemia eu quero muito que a gente continue com o Joguem. Como que vai ser? Ah, a gente vai estar saindo de casa, então eu não vou ter 8 horas por dia pensando em Joguem 2, eu vou ter trabalho, vou ter tudo no futuro, mas tentando já em colocar aqui no dia a dia, né? Então eu separei o meu dia de manhã, era coisas do Joguem 2, eu vou acordar, se eu acordar das 10h ao meio-dia, é ali. De tarde eu vou estudar, que eu faço faculdade, é de, e de noite eu vou jogar. Aí que tá a questão, né? Que as gurias falaram, ah, eu vou jogar, eu vou criar conteúdo. Então, mas isso assim, não foi do dia pra noite, eu fiquei um semestre inteiro pensando até conseguir fazer com que isso funcionasse, né? Agora vai ter que mudar já de novo, porque a gente tá querendo fazer alguns vídeos e por conta da iluminação do quarto aqui, a gente vai ter que fazer as coisas do Joga de Tarde. Então já vai mudar tudo, então de manhã eu vou ter que acordar bem mais cedo pra fazer minhas coisas de faculdade, TCC, tudo isso, aí depois no meio-dia. Até umas 4 horas vai ser Joguem 2. Depois disso, vida que segue e tentar parar de pensar, né? Porque assim, 24 horas eu faço tudo junto e daqui a um pouco tu pode se soterrar mesmo, sabe? Eu não quero que isso aconteça com nós. É, eu acho mais complicada a parte técnica. Porque é contigo, né? Porque o Jai, na verdade, tem muitas fotos que eu faço, muitas fotos que a Catiely faz. Mas a gente tenta ter o mínimo de trabalho possível, porque a gente sabe que isso termina tempo, né? Trabalho de edição. É, trabalho de edição, né? Por isso que a gente não foi ainda pro YouTube, tanto e tanto agora, pra fazer um vídeo sem edição, porque a gente sabe que a trabalhista dessa área quer editar a vida, editar a foto, fazer o voto. Então, a gente tenta evitar isso aí. No YouTube, né? Vamos falar, né? A gente tá em casa aqui, né? Semana passada, eu e Vini, assim, não, a gente já tinha postado do Jester, o pessoal já sabe como a gente gosta desse jogo, que tá aí em financiamento coletivo, né? Mais uma vez. Eu disse, vamos tentar fazer alguma coisa pro YouTube com o Jester, um jogo nacional, que é uma coisa do Joguem 2 também, né? Sempre tá falando do tanto de jogos que a gente tem no Brasil. Aí paramos, quarta-feira passada, vamos fazer. Tá, ele arrumou tudo aqui, tudo lindo, maravilhoso, arrumado. Três horas depois. Três horas, né? A ideia era fazer um vídeo sem edição. Pra não ter o trabalho de alguém, sabe? Tu vai gravar, ali vai ser um vídeo de 20 minutos, tu vai gravar duas horas e tu vai levar cinco pra editar. Ainda mais que tu não tenha experiência em editar, né? Tu não sabe usar, sabe? O básico ali do programa de edição, mas você não sabe fazer, né? É. E quem acompanha aqui o Joguem 2 mesmo na Twitch, a gente sempre conversou muito, né? Então isso a gente tá... A gente achou que a gente tava fluido pra ouvir e dar uma visãozinha geral do jogo e eu entrar falando do jogo. O que que eu acho, pra quem que a gente indica, tá uns dez minutos. Ficamos três horas e pouco. A gata entrando aqui, vizinho cortando grama. Mas é uma ideia pro que a gente tá aí. Isso é, né? É uma coisa que vem na prática, né? Mas um dos motivos também do que a gente prefere fazer na live, né? Porque live aqui é só alegria. A gente tá gaguejando aqui, dando risada. Então, eu acho muito bacana da live aqui, tá aqui. A galera tá comentando, né? Quando é uma coisa mais leve, né? Mas tem mais pessoas, tu consegue tá interagindo mais com esse retorno que tem é mais imediato, né? Do que no vídeo, no mesmo foto, né? As pessoas vão comentar, tu responde o comentário, mas é só aí. Aqui tem uma coisa mais imediata nesse sentido. E a função da live, eu acho que em função de conteúdo do Joga, que esse ano a gente tá fazendo mais live de jogatina mesmo, eu quero mostrar pras pessoas, gente, vocês conseguem jogar um pouquinho. Dá um tempinho no teu dia, dá uma prioridade pro teu jogo. Claro, a gente não tem três horas pra botar aquele jogão na mesa e fica ali pensando. Ou, às vezes, por conta de todo momento que a gente tá vivendo, não tem nem saco, sabe? Não tem cabeça pra isso. Mas você tem cabeça pra um joguinho divertido que tá na estante parado a tempo, sabe? Então, é isso que a gente tá fazendo. A gente abre a live ali, conversa com o pessoal que já é amigo online, né? Já tá ali com nós desde quando a gente tinha 100 seguidores. Tem pessoal ali que tá ali comentando e gente nova que aparece na live e depois manda Ah, comprei. Ou, ah, vou jogar hoje de noite porque eu vi vocês jogando, sabe? Eu acho que a função da live do Joga é isso. É mostrar que dá pra jogar um pouquinho no horário do meio-dia, de manhã, de tarde. Dá pra jogar. É, mas uma das dificuldades também, falando na produção de conteúdo, né, é a escrita. Escrever os textos ali foi sempre uma coisa que eu gosto muito de escrever, né? Então, a maioria dos textos que tem no Joga, lá, eu escrevo. E, às vezes, é difícil escrever, sabe? Pra levar, assim, 20 minutos, 50 minutos, às vezes eu tava levando duas horas pra escrever um post. E teve uma época ali que eu escrevi, passava um dia inteiro escrevendo, escrevendo umas 4, 5 coisas. E a Catiely tá na loucura. Tem que postar, tem que postar, tem que postar. Foi no final do ano, é, foi no final do ano. Só que cheguei também da faculdade, lá, que eu tava terminando a faculdade, ali, já tava... Ah, e eu tive que me concentrar e mandar embora essa ansiedade de Instagram, coisa, e tentar aceitar. Porque eu não escrevo, porque é difícil pra mim, é difícil pra ele também. Então, tentei valorizar, mas fiz isso, né, Manjú? Boa, isso. Daí a gente fez umas séries, tem a série de Joga na História, tem o Tabuleiro, que daí fica, é de 15 em 15 dias que ele sabe que tem que produzir. Não, Joga na História é toda semana, mas é a coisa mais produzida, mas é uma pegada diferente. Aí sim, a gente tá tentando fazer postagens mais curtas também, então é uma questão importante pra nós. O que a gente faz, que é uma dica que a gente dá pra quem tá no Instagram, principalmente, tem a ferramenta do Facebook Business, que tu consegue agendar, agendar os posts lá. Programar pra qualquer horário que tu quer fazer, sabe? Então tu consegue botar tudo lá, consegue postar tanto no Instagram quanto no Facebook também. Então isso facilita bastante, tu consegue ver, agendar ali, quando que tu quer postar. Sim, com certeza. Então ele facilita bastante, não precisa estar em cima, não precisa de uma coisa que tu tem que fazer e já tem que postar. Então tu consegue fazer, até se quiser fazer a edição que nós viramos falar, tu consegue editar, botar lá. E aí provavelmente deve ter saído agora uma postagem agora. É, hoje é noitinha, postagem. É, porque tava programada, porque facilita, qualquer coisa que aconteça ali, já tem alguns dias. Mas tem um certo limite de o quanto que tu consegue fazer isso ali. E ainda pra não ficar tão... Tão engessado, né? Tão engessado, assim, a gente acha importante, vamos fazer uma... Estamos jogando aqui, vamos tirar uma foto agora, se abrir qualquer coisinha ali. Qualquer coisinha não, né? As minhas gurias falando do tripé de cima, o que eu tenho aqui são dois pedaços de pau, pebreza com um parafuso e porca, que é que nem esse braço do Fabrício ali, só que é o dentro da horizontal, sabe? E na ponta tem um tripézinho que é uma rei com aquelas fitas... Graçadeira, né? Um forca gato? Um forca gato, né? Sensacional, vamos cancelar o Aftermath. Aftermath não gosta de gato. Já falei que eu não gosto de gato, aí enforcou gato e fudeu. Amanhã tá cancelando. É público noção. Pra usar isso ali, tem os parafusinhos em frente, mas a gente também usava o tripé tirado pra cima, né? Preso na estante ali. É, e querendo ressaltar que a produção de conteúdo também, ela envolve todo o tempo, né? Que a gente tem que sim saber que o nosso tempo é dinheiro, na vida, nas outras coisas da vida, e a nossa venda de jogos do final do ano foi investimento por joga, né? A gente não compramos jogos, compramos uma câmera, compramos um celular novo. Claro, né? Então, é sim, é um pensamento, é uma prioridade na nossa vida hoje, que nos traz tantas pessoas de volta e tantas coisas boas, mas também a gente desprende tempo e dinheiro pra ele, né? Então, tem que ser feito com cuidado. É por isso que a gente valoriza muito disso aí, né? Tem gente, ah, o Fabrício tá com um patrocínio novo, o Fabrício é um vendido, né? Olha só, o Fabrício só quer saber dos caras pagando dele pra fazer dinheiro. O Fabrício era mais legal fazer das antigas ali, que ele fazia tudo no amor, né? A galera fica devoltada, esse cara tá se dando bem, sabe? Isso é uma coisa que não tem fundamento em qualquer nicho, né? Qualquer vídeo que eu assisto, a gente assiste no YouTube, ali, olha, agora eles trouxeram os patrocínios de um pouco maneiro. Eu sou, eu sou, eu sou o maior socialista capitalista da criação de board games do Brasil, porque já me xingaram de tudo. Quando eu falei do vídeo dos 900, me chamaram de socialista, porque eu sou, 900, eu mereço ter 900 reais, eu falei, caralho, sacou? Aí quando tu tem patrocínio, porra, é vendido, capitalista, caralho, meu irmão, eu sou a porra toda, cara. Eu acho que foi no Diversão Offline, eles me perguntaram uma vez, qual era a parada mais maneira, qual era a vantagem, não era a mais maneira, qual era a vantagem de criar conteúdo, né? Eu falei que a vantagem de criar conteúdo, você conhece o maior galera que vai ter sempre uma mesa em algum lugar pra você jogar. Sacou? Porque as pessoas sabem quem você é, aí você chega em algum lugar, pô, quer jogar comigo, isso aqui, pô, tu vai lá, tu vai ter, porque a maior dificuldade pra gente, e vocês falaram sobre isso durante o vídeo aqui, ainda mais a Carol e a Lívia, que era sentar numa mesa pra jogar com outras pessoas, né? Conhecer outras pessoas, vamos jogar com outras pessoas. Então quando a gente cria conteúdo e as pessoas acabam conhecendo a gente, a gente abre esse leque de opções, é você não ficar sem ter com quem jogar, que é uma parada que eu particularmente não gosto de jogar solo, é uma parada minha, né? Estou dizendo que é uma parada minha, não estou chamando de doente quem faz isso, porque já me acusaram disso, falaram que eu chamei de doente quem gostava de jogar solo. Fabrício, você é contra jogador de solo? É, já falaram essa parada, já teve textão me batendo, sacou por causa dessa parada. Eu, Fabrício, não gosto de jogar solo, então eu ter com quem jogar, isso pra mim é muito maneiro, é muito bom.